Olá meus amigos, convido vocês para essa família Reforma WF, seja mais um aqui no canal, se inscreva, participe dos nossos vídeos e agora vamos com mais um conteúdo top. Salve, salve família, hoje o vídeo está top com o meu amigo Wesley, hoje eu estou na fábrica da Quartisolite, acredite, estou na fábrica da Quartisolite e meu amigo representante aqui vai me mostrar como é a fabricação, tudinho completo sobre a fabricação da Quartisolite, a argamassa mais top do Brasil, mais conhecido em Pernambuco, Nordeste e o Brasil inteiro, não vou nem comentar, não é meu amigo Wesley? Fiquem ligados porque vai ter vídeo no canal lá no Youtube, vídeo top do meu Youtuber favorito, do meu pedreiro favorito na fábrica da Quartisolite, meu amigo Wellington. Então segue a dica, tomara que vocês gostem, se você não for inscrito no canal já aproveita agora e se inscreva, vou fazer o máximo possível para fazer um vídeo top, beleza? Porque a vida da gente aqui na Quartisol Civil é corrida demais para estar sempre divulgando o dia a dia, mas vou tentar agradar vocês, se você gostar, comente, compartilhe com seus amigos e uma dica muito boa para vocês, vai usar a argamassa, use qual? Quartisolite. Então, pegou a dica, vamos lá para a fábrica, mostrar tudinho de primeira mão para vocês aqui. Ô Wesley, uma pergunta, eu sou o primeiro Youtuber aqui na fábrica, é? E eu saiba sim, do meu tempo aqui na Quartisolite, provavelmente você é o primeiro e único. Graças a Deus, foi uma oportunidade para poucos. Vamos lá, Márcio. Eu estou indo agora, né, fazer o... Anotar, né, porque eu vou entrar na fábrica, aí eu tenho que fazer a marcação. Aí, ó, pessoal da Quartisolite ali já, os amigos de Werner. O que me permite é que me possa mostrar todos os detalhes aqui da fábrica, mas a turma teve uma paradinha, né, o treinamento e primeiro se alimentar para começar a guerra. Então, nem tudo eu vou poder mostrar no canal, beleza? Então, segue aí que o momento não terminou ainda. Tá certo? Você tem uma função entre a fábrica do Toma e a Tramon, em 2007, assim como quando você tem uma posição até para a construção dos pisados, ok? Quem está? Aí você pode acessar espelho, cultura de metal... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pega lá, vai lá. Pega lá. Desengatilha ela, desengatilha. Pessoal, tem ele transparente e branco. Tem ele transparente e branco. O branco é o resistente ao V, e esse aqui é o que geralmente vai ficar lá embaixo, que não precisa ter essa preocupação com o V. O branco não amarela, tá? Se ele fizer isso aqui, ele vai cair. Esse aqui, ó, ele não solta mais. E ele colocou a apiastação. A apiastação. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Pode abrir mão um pouquinho, tá? Agora segura em cima, pega embaixo nele e vai dar uma nota um pouco Pode começar, encosta embaixo Pode começar novamente Vagalinho, vagalho Tem muitas arquitetas que vejam esse bicho aqui como um sapisco Parece um ouro O parede é o parede preso O parede é o parede preso Ele é o cinqueno Ele é o cerro 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 É, meus amigos, infelizmente a gente não pode amostrar muita coisa Porque aqui na Quartoli tem normas Não pode amostrar todas as áreas, né? Mas a gente andou na fábrica inteira, viu? Várias máquinas, como é feito, tudinho Vou mostrar pra vocês umas cenas do pessoal de treinamento, né? Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, né? Me perdoem se eu não mostrei os mínimos detalhes Mas toda empresa tem sua norma, como eu falei Mas não, meu amigo, é, né? Isso aí O importante é que a gente foi lá, né? Conheceu É Depois teve muita aula teórica, né? Aprendi muitas coisas novas Que eu vou passar na construção E é isso que vale, pessoal Obrigado a todos Se você não for inscrito no canal, já se inscreva Valeu de coração Comente o que você achou um pouco dos vídeos E vamos lá E até o próximo vídeo, família Obrigado mesmo Me siga aí no Instagram ReformaWF Meu amigo Erick também, ó O Instagram eu vou deixar marcado na descrição E vamos trabalhar porque a obra não para Tchau 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 Tchau